Olá, aposentados, olá, pensionistas, servidor, PPC, tudo bem? Graças a Deus. Estamos aqui felizes, né? Mais um dia de vida, graças a Deus. Eu estou aqui pra passar. Eu nem gosto muito de falar sobre esse assunto, pessoal. Na verdade, já até falei sobre isso em 2020, sobre o 14º salário, né? Vou falar sobre isso. Muita gente pergunta e tal. Eu falo todo dia nas lives, mas praticamente todo dia eu falo. Mas tudo bem, a gente vai falar. Esse vídeo específico do 14º salário tem idoso querendo receber. Até fala que vai receber amanhã. O tempo inteiro é o 14º, né? E algumas pessoas até me perguntam se eu sou contra o 14º. Nem deveria eu fazer essa pergunta, né, pessoal? Eu não sou contra o 14º, eu não sou contra nada que é benefício pro idoso. Eu sou contra a mentira, o que fazem com os idosos, né? Que mentem pra vocês o tempo inteiro. Tem idoso, pessoal, que acorda de manhã, vai atrás do 14º. Aí, daí a pouco, o 14º. Aí o outro fala, vai pagar amanhã, vai pagar depois, vai pagar depois, vai pagar depois e nunca paga, né? Então, eu como advogado, eu tenho responsabilidade naquilo que eu falo. Quem é moleque de internet, fala aquilo que quer. Eu tenho responsabilidade. Eu tenho a OAP, no qual sou filiado e respeito. Independente disso, eu respeito a você. Existe, pessoal, a lei de orçamento. De um ano, a gente já sabe no outro o que será pago. Eu já falei pra você. O 14º, ele não entrou na lei do orçamento. Não entrou. Então, ele não paga esse ano. É simples assim. Não paga. Eu já falei um monte de vezes. Aí, agora, um monte de... É tanta mentira que não sabe mais... Estão se atropelando na própria mentira. É uma mentira atrás da outra, atrás da outra, atrás da outra, atrás da outra, mentira, mentira. Por que não fala a verdade? Ó, gente. A LDO, simples, não vai pagar. É só isso. Não precisa mentir. Pra quê? Pra que essa mentira? Então, pessoal, agora estão me chamando o presidente de canalha. Ah, o presidente Bolsonaro é um canalha que não vai pagar. Não. Não adianta chamar o presidente de canalha. Não. Eu não tô aqui pra criticar político nada. Eu vou te explicar. Não vem chamar o presidente da república de canalha, não. E eu não tô defendendo também o presidente, não. Não é isso que eu tô fazendo aqui nesse exato momento. Mentiram pra vocês durante dois anos. Sabe que não paga. Porque não entrou na LDO. Então, não paga. É certo. Agora vem chamar o presidente de canalha. Que dia que o presidente Bolsonaro falou que ia pagar o 14º? Pelo contrário. Uma idosa perguntou a ele. Ele falou assim. Se me falar de onde eu tiro o dinheiro, eu pago. Da onde tirar? Não tem da onde tirar. Agora vem chamar o presidente de canalha? Não. Não. Não, não. Não vem chamar nem o presidente, nem ninguém. Nem o Paulo Guedes. Eu não gosto do Paulo Guedes. Não gosto do trabalho dele. Mas nem ele. O Paulo Guedes nunca falou que vai pagar o 14º. E você, idoso, que tá me assistindo aqui agora, também não deve chamar. Não. Agora, se o presidente da república tivesse falado. Gente, eu vou pagar o 14º em tal mês. E não cumprir? Aí sim. Agora ele nunca falou. Agora não venha querer botar a culpa em A ou B. A culpa é de quem mente pra você. E você acredita. Eu falei pra você. Você que curte. Você que assiste e compartilha fake news. Que o 14º é o fake news. Que vai pagar é. O projeto existe, sim. Não tô falando que não existe. Existe. Tá lá. Nas comissões. Agora. Que vai pagar é mentira. Mentira é fake news. É isso que eu quero que você entenda. Não vem com esse papo que vai pagar. O projeto tá lá nas comissões. Tem que passar por duas câmeras. Ó. Câmara Federal. Câmara do Senado. Congresso inteiro. Em votações. Aí vem o YouTube e fala que vai pagar amanhã. O idoso. Não sabe. Também não quer saber. Porque se me assiste sabe. Que eu falo que não paga. Simples. Você tem que votar na Câmara. Tem que votar no Senado. O Bolsonaro tem que dar o aval. Aí vem um canal e fala que vai pagar amanhã. E você acredita. E agora vem chamar o presidente de canalha? Quem é o canalha da história? E você também, idoso. Você acompanhou a votação na Câmara Federal do 14º salário? Você acompanhou? É? Acompanhou? Você acompanhou no Senado Federal a votação? Sim ou não? O presidente da República deu o aval que vai pagar o 14º? Não? Ué, porque você está esperando receber 14ª amanhã de quem? Hã? De quem? Então, idoso. Você não precisa. Ah, doutor, porque eu sou analfabeto. Não vem com esse papo comigo, não. Não vem com esse papo comigo que você é analfabeto. Que você não sabe. Que você sabe muito bem. Você sabe muito bem. Nós estamos falando aqui de bilhões de reais sendo pagos ao idoso. Que se pagasse, seria ótimo. Se pagasse. Não paga. Então, você se levanta da cama, se enche de mentira, de lixo na cabeça, e agora vem chamar o presidente de canalha? Não. Não. Eu sei quem é o canalha da história. Eu sei muito bem que engana idoso. E você é idoso. Está na hora também de você se despertar um pouco. Né? Despertar um pouco. Se o trem está lá na comissão ainda. Nem na comissão. Nem na todas as comissões passaram. Veja bem o que eu estou falando. Nem em todas as comissões passaram. A Câmara tem que votar. Que não vai votar nem agora e nem nunca. E o Senado. E o presidente e tudo. E você querer receber dinheiro amanhã, idoso. Eu acho que eu fico preocupado com você. Se você acredita nisso, imagina o que você não faz no banco, né? Quando você chega de frente o gerente, o cara preparado a te enganar. É isso? O gerente está preparado para te enganar. E o idoso, ele quebra a cara o tempo inteiro. É na live com mentira. É lá com o correspondente. É lá na frente do gerente o tempo inteiro. Mas se o idoso, ele parar para ouvir quem fala a verdade, quem tem vergonha na cara, aí sim. Quem tem vergonha na cara, quem tem trabalho prestado, né? Cortar mentira é muito fácil, né, pessoal? Cortar mentira, dar o golpe é muito fácil. Eu quero te dizer que tem golpista, pessoal, preso. Tem golpista solta por aí. Tem golpista de paletó e gravata. E tem golpista também no YouTube. E você está sendo partícipe disso. Então, idoso, a partir desse momento. E tem um monte de gente aí falando, ah, o presidente falou que não tem dinheiro, canalha, que não vai pagar. Não, o presidente não é canalha, não. Nesse caso, não. Eu estou falando o 14º salário. Não estou aqui defendendo ninguém. Se o presidente tivesse falado, pessoal, eu vou pagar o 14º, sei lá, no dia 20 de fevereiro, sei lá. E ele não tivesse pagado, eu seria o primeiro a falar. Presidente, você não tem palavra. Agora, ele nunca falou. Ele não prometeu nada disso. E isso nunca vai chegar na mão dele. Porque não passa na Câmara, não passa no Senado. E você, idoso, a partir desse momento, você tem que entender o seguinte. Para pagar, precisa votar em duas casas. O presidente tem que ter dinheiro e ainda dá o aval. Tá bom? A partir desse momento agora, se você ficar dando like, assistindo e vir aqui no nosso canal, nos nossos grupos, falar sobre isso, você será excluído. Porque você é disseminador de fake news. E eu não quero gente mentirosa aqui. Ah, mas eu tenho pouca leitura. Mentira. Mentira sua. Mentira. Não vem com esse papo comigo que não cola, não. Tá bom? A minha avó tem 93 anos. Ela não tem leitura. E ela não acredita nisso. A minha avó. 93 anos. Ela nunca pisou numa escola. Tá lá. Linda. Agora, você vem dizer que tem pouca leitura porque você acredita que você está sendo enganado? Depois desse vídeo. Você ainda vai assistir? É? E aí vai aqui, nos nossos grupos aqui, conversar fiado sobre 14, sobre 20 mil. Você vai pegar 20 mil onde, idoso? Que o banco vai te emprestar 20 mil? Você não consegue 5%? Nós estamos lutando há três anos para conseguir 5. Você vai pegar 20 mil onde? Me fala. Agora você pode, se você quiser pegar 20 mil. Ah, doutor, aprovou a margem social? Não, porque o Bolsonaro autorizou você dar a sua casa como hipoteca. Pega a sua casa de família, vai lá e hipoteca. Na Caixa Econômica, né? Qualquer lugar que você quiser. Aí sim você vai ter 20 mil. Mas se você não pagar, você fica sem ela. Agora, você, com nove linhas... O idoso está endividado. Aí vai pegar 20 mil da onde, idoso? Ou você acha que o banco é besta? Hein? Cair na real, né, pessoal? Vamos cair na real. Vamos botar o pezinho no chão. Ai, eu estou... A idosa falou assim comigo. Doutor, hoje eu estou eufórica, porque o 14º pode ser pago hoje. Aí eu falei bem assim com ela. Senhora, a senhora já experimentou pegar uma mosca com dois pauzinhos? Já? Com todo o respeito. A senhora vem falar isso para mim? É até uma falta de respeito a senhora falar isso para mim. Porque eu falo aqui a verdade. Se tivesse 1% de chance, 1, do 14º ser pago este ano, eu tenho certeza que eu estaria lutando por ele. Agora, não tem nem meio, nem zero, nem nada. Inclusive, eu desafiei, desde o ano passado, eu apostar 60 mil reais com qualquer um. Com deputado, com YouTube, com senador, com financeira, qualquer um. Eu aposto 60 mil reais. Eu estou convidando agora. Pode mandar aqui. Deixa aqui embaixo o comentário. Se paga esse ano o 14º. Eu aposto 60 mil. E eu estou aumentando para 100 mil reais agora, nesse exato momento. Nós vamos fazer o depósito judicial. Nós vamos apresentar para você o depósito judicial. E vão apresentar para você os depósitos. Quem ganhar, vai lá e saca os 200 mil. Por que que não vem? Porque é mentira. Ah, doutor, o 14º é uma mentira? Não. O projeto está lá embaixo. Sabe quantos projetos estão lá nas comissões? Um milhão de projetos. É mais fácil a galinha ganhar dente do que o Bolsonaro pagar o 14º. Não é porque ele não quer, não, pessoal. Não, não. Eu não defendo o Bolsonaro também, não, tá, pessoal? Nem Lura, nem ninguém. E aqui eu falo o que eu tenho que falar. Eu não dependo de Bolsonaro. E nem de Lula. E nem de ninguém. Eu não dependo de político. Eu trabalho para isso. Eu tenho o meu emprego. Eu quero dizer para você, meu amigo, que o Bolsonaro, se ele quisesse pagar o 14º para o idoso, ele pagava, se ele pudesse. Se ele pudesse dar, sei lá, mil reais para todo mundo, ele dava. Porque ele quer ser reeleito. Ele quer ser reeleito, mas ele não pode. Inclusive agora, os três meses que antecedem as eleições, ele não pode mais fazer nada, porque caracteriza a compra de voto. Mas você, que está me assistindo aqui, chega lá em julho, agosto, setembro, um dia das eleições, você vai acreditar que ele vai pagar 14º para você. Eu acho que tem um filósofo que ele disse realmente, e eu acredito. A verdade, pessoal, é um... Assim, nem todo mundo... Essa aqui, esse é o texto mais ou menos. Nem todo mundo está preparado para ouvir a verdade. Inclusive alguns agora mesmo estão chateados comigo. Ah, você é conta, não sei o quê. Não, não. Eu sou aqui realista. Realista. Inclusive o 13º salário, o aumento de vocês, já entrou na LDO este ano para pagar o ano que vem. O que vocês estão recebendo hoje, entrou no orçamento no ano passado. E dentro do orçamento não tem 14º. Então você vai receber como? Nós não estamos falando aqui, pessoal, de o tempo. Nós estamos falando aqui de orçamento, de união. O Bolsonaro, pessoal, não consegue pagar o 14º. Então está desafiado aí, 100 mil reais. Vem aqui que a gente faz o depósito agora. Vem aqui. Pateta, mentiroso. Pode vir, pode vir todo mundo aqui. Pode vir que eu estou preparado para qualquer hora. Vou entrar ao vivo hoje, 8 horas da noite, daqui a pouco. Pode vir. Pode vir em 3. Ah, doutor, nós somos em 5. Pode vir. Divide em 5 aí, dá 20 mil para cada um. Eu fico sozinho aqui. Pode vir que eu garanto. Eu garanto. Pode vir. Agora para de contar mentira para os idosos. Está feio, está fazendo mal para os nossos idosos. Enquanto isso, eles não querem a suspensão do consignado. Sabe por quê? Porque eles têm financeira, porque eles são correspondentes bancários. E se suspender o consignado, eles param de receber. Simples assim. E você está dançando para doido. Não é assim que se diz? É, dançando para doido. O cara tem financeiro, o cara é correspondente bancário. Se suspender o consignado, que ele é contra, ele não vai receber. E você fica lá, uh, está me defendendo. Ah, é? Então fala para ele suspender o consignado. Para lutar, para ver se ele luta. E aí o idoso não sabe de nada. Não, vamos lá. Vamos desviar os idosos. Vamos desviar para o 14º. E aí esquece esse negócio de suspensão. É, né? E aí? O idoso está lá. Uh, dando link. Ah, eles lutam por mim. Ah, a mulher lá falou não sei o quê comigo. Ah, é? Ah, tá bom. Tá bom. Então aí o idoso cada vez... Você sabe como, né? É uma pena, pessoal, ter que falar isso tudo. Peço até desculpas por algumas palavras. Mas a verdade é essa. A verdade é essa. Se você quiser continuar acreditando, fique à vontade. Se você quer seguir com a suspensão dos consignados com nós, na justiça, vem para cá. E o link está aqui, o link. Para você ser membro agora. E a partir do dia 15 nós suspender. Ah, doutor, não acredito. Olha aí quem está suspendendo o RMC. Cancelando. Olha aí quem. Olha quem está fazendo isso. Olha aí. Olha as minhas lives aí agora. Olha quem. Quem luta pelo RMC, que é o consignado também. Olha aí. Quem mandou cancelar as tarifas? Foi quem? Foi eu? Ou foi quem? E por que você tem dúvida? Ah, doutor, tenho dúvida. Não tem problema. Fica lá atrás do 14º dos 20 mil. E quando você receber, você me empresta um pouco de dinheiro. Tá bom? Curta, compartilha, se inscreve no canal. Muito obrigado. Fica com Deus. Tchau.